Onde quer que esteja Tracinho, tração, linha, margem, meu caro bar Viri a página, continuação Ai essa máquina, tac, tac, é bom Como eu lhe dizia, meu caro barão A sua ausência é uma sensação O circo lotado, cidade e sertão Domingo, sábado, inverno e verão Pronto, ponto de exclamação Linha, margem, meu caro barão Tem gargalhada esse senhor Tem muita estrada, tem muita dor Vem excelência nos visitar Estamos sempre noutro lugar Dizem que virgula, aspas, travessão Coisa ridícula, dizem que o barão Que o barão, meu caro, tinha faca ou pão O queijos passaram voando em minha mão Pois eu tenho ouvido que o fombertão Tá mago falido, sem a curvação Pronto! Ponto! Ponto! De interrogação Linha, margem, meu caro barão Vem excelência nos visitar A casa é sempre de quem chegar Se a senhoria vem pra ficar Basta algum dia se preparar Pra rodar com a gente Pra fazer serão Pra ficar contente Comer macarrão Pra pregar sarrafo Pra lavar leão Pra datilografo Bilheteiro não Pra fazer faxina Nesse caminhão Cuidar da máquina E não ser mais barão Linha, margem Etcetera e tal Pronto! Ponto! E ponto final!